Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realiza. Você sabe o que é anorexia? Para falar sobre esse assunto, vamos chamar a nossa psicóloga. Olá, Maria Angélica. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, telespectadores. Dando continuidade ao tema da semana passada, hoje falaremos sobre um dos três principais transtornos alimentares. A anorexia, mais conhecida como anorexia nervosa. A anorexia, ela se caracteriza pela eliminação da alimentação. E a pessoa, no caso a menina ou a moça portadora da anorexia, ela tem a sua autoimagem deformada. Por quê? Ela se olha e se vê gorda, muito gorda. E começa a eliminar na sua alimentação, inicialmente, os carboidratos. Depois, os óleos, as comidas oleosas. E aí, vai cortando até chegar ao ponto de não se alimentar. A anorexia, ela começa a substituir os alimentos por gelo, que faz volume, né, dá a sensação de estar sendo alimentar. Até chegar num ponto em que passa a usar água e, com isso, vem as consequências prejudiciais à sua saúde. É muito importante os pais observarem suas filhas a partir da pré-adolescência e adolescência com essas mudanças alimentares. Porque isso começa num ritmo mais controlado ou menos intenso, né, vamos assim dizer, até chegar no ponto de não se alimentar. E é uma situação, como ela está totalmente ligada à autoimagem, não tem como a pessoa dizer, você está muito magra, você precisa se alimentar. Porque ela não vai se enxergar muito magra. Ela precisa de ser tratada. E como que é o tratamento de uma pessoa que está com anorexia? Ela precisa de tratamento com nutricionista. Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico. E de preferência que a família participe também desse tratamento. Algumas pessoas, né, costumam perguntar, mas por que algumas moças têm essa patologia, né, com relação à alimentação e outras não? Isso tem a ver também com, não só com o que a gente falou no programa passado, né, com a cobrança social, mas também com a dificuldade, né, que algumas pessoas têm de se expressar diante da família, de colocar seus sentimentos. Então, isso vem através do próprio corpo. Uma coisa muito importante também é a própria família não cobrar de ninguém, né, Ah, você está gorda, olha fulana como está magra. Porque os filhos, eles precisam ser aceitos do jeito que eles são, incondicionalmente. E se um deles está mais, vamos falar do caso das moças, né, se uma delas é mais gordinha, mais cheinha do que a outra, ela não há de ser uma cobrança que vai fazer com que ela seja uma pessoa dentro dos padrões esperados. Toda pessoa que está acima do peso sabe que está acima do peso. Não precisa ninguém dizer para ela. De forma que é uma situação em que a pessoa precisa ser tratada urgentemente, porque as consequências são muito sérias. A pele fica seca, a aparência envelhecida, a menstruação é suspensa, Há risco de osteoporose, problemas na área do encéfalo e outras, né, outras consequências. Inclusive, a anorexia tem um grande, uma grande incidência de morte. E é muito valorizada hoje. Valorizada como? Quando vemos, né, despilhos com as modelos, quanto mais magras, mais elogiadas elas são. E aí a gente fica pensando, por quê, né? Por que será que os costureiros procuram pessoas tão magras, né, preferem tão magras? Porque é muito mais fácil fazer uma roupa com uma pessoa excessivamente magra do que com uma pessoa que tem formas. Essa pessoa magra, ela funciona como um cabite. Então, quando a gente prende uma roupa com um cabite, ela não fica uma beleza? Com um caimento maravilhoso? Então, é por isso que é exigido das modelos. E hoje nós estamos aí vivendo a consequência desse fenômeno, dessa patologia que vem surgindo nas sociedades industrializadas. Bom, então, gente, este é um assunto que todos nós devemos estar muito atentos, porque pode estar acontecendo muito próximo da gente. Por hoje é só. Até o próximo programa, onde falaremos de outro transtorno alimentar. Muito obrigada a todos. Boa tarde, boa tarde, Fazele. E aí E aí E aí E aí